Enquanto Abraão era o sonho dele, era o filho Isaac, e quando o Senhor entregou, eu creio que ele deixou de fazer aquelas coisas que ele fazia para o Senhor, aquela entrega, e ele passou a se dedicar a Isaac, ai Deus, peraí, Abraão, isso não está certo, não, sou eu que tenho que assumir o controle do teu coração, só eu que tenho que estar em primeiro lugar, não Abraão, não é assim, o Senhor está dizendo essa noite para você, não, Não é assim, sou eu que tenho que estar em primeiro lugar da sua vida, mostre que você me ama, mostre que você me ama, irmã, é fácil dizer que amo o Senhor de boca, com os lábios, eu quero ver em atitude, quer provar que ama o Senhor com atitude, o Senhor diz algo que me chama a atenção, ele diz, esse povo me ama com os lábios, mas o coração está longe de mim, O Senhor quer um povo que adore espírito e verdade, mas muitos não estão dizendo que amam o Senhor, mas não estão provando com atitude, prove, busque o Senhor, se entregue o Senhor, faça a obra dele, faça a vontade dele, faça o querer dele, o Senhor não quer muito de mim, é de você, não, você sabe o que ele quer? A obtiência, a obtiência, a obtiência, glória, o nosso Deus não creu que essa é a maior de todos, e eu vou falar porquê, Deus fez o que ele não permitiu, Abraão fazer, o quê? Deus fez com o seu filho Jesus, foi até o fim, tomou o teu único filho, enviou essa terra, viveu uma vida perfeita, foi, ela era em plena consciência, o monte Moreá, o pai assistiu tudo, tendo o poder de livrar, mas escolheu não livrar, para salvar outros que viessem ser filho, Para você ver o valor que o Senhor te dá, para você ver o quanto que você é especial para ele,